O time deles vieram muito fechados, principalmente no primeiro tempo, fizeram as linhas defensivas ali atrás, nosso time teve um pouco de paciência, controlamos os jogos, trabalhamos, faltou ali no terço e quarto do campo, defini melhor as jogadas, o último passe, mas diante das dificuldades o time soube se comportar bem, se defendeu também a hora que tinha que se defender, teve uma certa paciência emocional, tentou, buscou até o último minuto e fomos premiados com o gol no final. Então falando desse jogo contra o Bragantinas, foi substituído no intervalo, Rondinelli, como foi a conversa com o técnico Rodrigo Fonseca sobre a sua saída, foi mais esquema tático, você sentiu algum desconforto ali? É, em relação a minha saída, eu tomei uma porrada dois dias antes do jogo, a gente tratou, os profissionais aqui fizeram o melhor para que eu pudesse entrar em campo, mas quem viu o jogo viu que estava um pouco abaixo, um pouco, sentindo um pouco a perna, então diante disso também, acho que não é esse o motivo total, mas eu acho que o primeiro tempo a gente tentou, a gente buscou, mas eu acho que ele quis mudar, mudar o esquema, botar mais um cara, dois caras de definição e é válido, eu acho que para a gente tentar a vitória é normal, vai ter jogo que ele vai tirar um, vai tirar outro e o mais importante é que a equipe consiga os resultados e nesse jogo deu certo. Aliás, a sua escalação chegou a ser uma certa surpresa para a maioria das pessoas, não pela sua capacidade ou pelo seu potencial, nem pela sua qualidade, mas sim pelas circunstâncias em que você chegou e já praticamente teve que ir para a arena, né cara? E houve uma evolução do primeiro para o segundo jogo e a tendência é que nesse terceiro jogo houvesse uma evolução maior ainda, mas que foi interrompida agora com essa explicação da pancada que você levou. Importante você continuar com essa sequência de jogos para você atingir o seu ápice, né? Lá para o meio do segundo turno, provavelmente, se seguir assim você atinge o seu ápice. A gente sabia que esse terceiro jogo seria o jogo que eu já estaria melhor fisicamente, eu acho que o segundo jogo eu já fiz, já joguei muito melhor, consegui jogar os 90, tive uma dinâmica melhor, uma participação mais efetiva, consegui dar o passe lá do jogo contra o Ipiranga que resultou no gol, então houve sim uma evolução, esse terceiro jogo seria o jogo que eu ia jogar sem dúvida nenhuma melhor, mas realmente diante da dificuldade, mas eu acredito que é a sequência, a sequência vindo agora, eu vou evoluir, eu vou conseguir ajudar mais a equipe e atingir o meu melhor.